Paz e Deus com todos, uma ótima tarde a todos, vamos louvar a Deus com o hino 22. Amém, mãe, o amor que a glória vem comigo, guia-me, guia-me, o amor que a glória vem comigo, guia-me, guia-me, tua mão, Senhor. Oh, guarda-me, guarda-me, o nome encarnador, guia-me, Deus do céu, Descanso eu, serei, peste-me, pela luz que vem de ti, meu Deus, guia-me, guia-me, Tu alma, Senhor, guarda-me, guarda-me, o nome encarnador, guia-me, Salva-me, salvador, a tua santa vez, guia-me, em amor, teu nome bendirei, Guia-me, guia-me, tua mão, Senhor, guarda-me, 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 o nome encarnador, Deus abençoe a todos, a paz de Deus.